O Stereo tá jogando o Rainbow Six e ele não quer hack, você quer o que também? Vou te dar um beijo aí, tô indo aí. Me beija então. Ah, você falou que não pode ser no Prince, nem vai rolar. Nem vai rolar. Em game é de Frost? Não, Frost é OP. Frost é 2014, tem que parar de jogar de Frost, mano. Me senti até mal agora. Também não vou de Frost, mas vai ser a nova operadora lá. Vamos tirar o C4 da Frost? Vamos tirar o C4 dela finalmente. Vamos tirar a dela e do bandido. E aí vai pro que no lugar? C4. C4 e bota... Arame farpado e escudo, pô. Não, é um ou é outro, né? São dois, pô. Não, é opção, velho. Tem opção dois. Proteja as bombas. Não, mas ela com arame farpado vai ficar OP, porque você vai poder pôr a trap e não tem arame farpado, mano. Você pica. E escudo também, aí você põe a trap atrás e o cara não consegue pular o escudo, só com F. Tudo fica OP com ela, velho. Recarregado! A sensibilidade depois que a gente voltou do CS, ó. Meu Deus. Não, então. Eu tô parecendo um idiota com o CS. Ai, ninguém ganhou rapaz. Pô, ninguém foi de shotgun não, né? Não, não. Ninguém tem C4 não. Eu tenho. A gente furou o tetinho aqui, né? O teto em cima da ali. Aí, aí é foda, né? 5 segundos e contato. Porra, seninha. Foda. Acho que vai vim deles por do lado do outro lado. Eu pego eles de cima. Não, eu vou esperar um pouquinho. Piso fortalecido! Parar danadinha no contato. Tu vai passar, Paty? Fica aí. Não, não. Pode fechar. Pode fechar. E o house colorido lá já peidou na farofa, hein? Quanto é que eu adoro house, ó. Ó, já estão varando aqui. Estão varando a entrada principal. Na frente da A tem um monte, mano. Estou vendo muito passo aqui. É, estouraram... Jogaram uma granada aqui na A. Opa, opa, opa. Aê? Eu acho. Adri, você tá aí? Tá aí. Tá melhor. Ó, carrinho. Eu tô olhando a janela. Alguém olha a porta da A aí, mano. Tá? A porta da A? É. Tá. Tô tentando olhar a porta da A, mas tá um pouco... Cuidado com ela. Então olha a janela. Você consegue olhar a janela da esquerda da porta? Não, não consigo. Ó, porta da A, porta da A. Tem varanda aqui. Porta da A, velho. Ó, estouraram aqui, estouraram aqui. Porta da A tem. Porta da A tem. Aí. Tô no cantinho da B aqui. A B tá vazia. Só tem eu, hein. Tô no cantinho da B. Tá minado, calei? Tá, tá foda. Tô no cantinho. Tô no cantinho. Tô no cantinho. Ó, o carrinho da Twitch tá aqui comigo na... Ah, me matou. Tendeu tá vindo aí. Tô no cantinho. Peguei um no meio aqui, né? No salão. Pegou? Peguei um no salão aqui. Falou com muito burro mano, dá pra ele ter me matado fácil Eu to olhando ai, Cauê, eu to olhando ai Eu acho que ta plantando aqui na A, já pela janela da direita da porta É, na B eu acho que não tem ninguém, se tiver ta na A Aaaaah Da onde corre? Cuidado ai Ah não, ta não, ta plantando Lá fora, Glazer, Glazer, lá fora Na porta aqui, na porta aqui Atrás de você, pode Na porta da esquerda hein, tem Twitch Cuidado que ta aberto ai do lado hein Drizzy, Drizzy, se levanta Calma então, calma Ai nessa porta tem ai, na tua frente Ai tem Então, ta ótimo ai É a Twitch Quem ta comigo, quem ta comigo? Patife? Patife, nessa porta principal se entrar é o que eu te falo Ainda vem mais um A câmera de fora não ta ligada não né Não, eu to olhando de frente pra B Aqui embaixo de mim Caralho, diminuiu Atrás de mim Da volta de novo, da volta de novo Foda-se, da volta de novo Vou ouvir Patife, tenta ficar paradinho quietinho Ai que grosso Obrigado Andando aqui na frente da Joga muito Patife, eu te amo Boa, cara Boa, linda, linda, linda Boa, linda, linda Boa, linda, linda Caralho, eu tive duas assistência velho Melhor que nada Melhor que nada né Não, roubaram meus kills na S, é verdade Tô vendo mó mal hoje mano É porque o CS te emocionou, Cauê Você me imaginou que ia ser tão terrível Caralho, CS zoa a mira de uma forma Não, não é É porque você tem que manter a mesma sensibilidade nos dois mano Eu uso sensibilidade diferente em um e no outro e fode mesmo É Apesar que não, apesar que eu acho que é o oposto Se você usar a mesma sensibilidade nos dois você vai se foder Você tem que ajeitar a sensibilidade e equilibrar É, eu acho que os dois jogos pedem sensibilidade diferente É, você tem que equilibrar, você tem que usar a mesma sensibilidade nos dois Mas pra isso você vai ter que mudar Essa é meio pesadão, meio lentão Eu uso o mesmo lá, voltei trincando Ah, você é cocaína puro né É um martelão É cocaína, você é cocaína, você é cheirador É, você é... Você é cheirista Paradona né Para a danadinha no contatinho do pai Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas Drizzy Drizzy Boatos que na BRMA te zoaram porque você é platina carregado, é verdade? É verdade É verdade Eu acho que é em cima do bar É verdade Não sei É só que eles estavam com inveja Eu acho que é inveja Não, é garagem É garagem Também zoeira sua mãe por ser... Também zoeira sua mãe por ser gol Ninguém tá falando nada Mano, esse cara é o maior grosseiro do caralho Esse cara não tem... Grosso, grosso é meu pau entrando em você, Cauê Isso que é grosso, mano Eu chupo Não tem pra nada, falou que nem queria beijar no pau agora Tô falando que chupo o pau dos outros É, que coisa Tá gravando aí É, é Que cara beijar desse jeito aí, pô Tem um cara, tem um cara avançado aí na sala Na sala de entrada O pulso Você não sabe o que eu passei na minha vida pra chegar aqui Você não tá ligado Você sabe quantos pau eu chupei Você sabe quantas rola eu tive que chupar Pô, vai, vem, 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 vem Ih, olha lá que é da Cau ainda O 0 barra 27 não sei se Se vocês não falam isso, o menino já tá todo traumatizado já Que nunca mais... Ó, o Cauê tá lá ruxando com a bomba lá, ó Fiquei ele é foda Ah, mas eu... De ruxar com a bomba, Cauê Vai ser o primeiro a morrer Vai ser o primeiro a morrer Tem escudo na mão, bom Bom Vai que agora eu vou shine bright like a diamond Peraí, 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 meu carinho tá aqui, ó Tem um cara aqui, tem um cara aqui Ó, tem um cara no corredor atrás da garagem E tem um cara naquela sala de frente, ó Ó o bagulho dos vinhos ali, Odris Ah, me mataram Ô, estéreo, tem um cara atrás aí Tem um cara atrás, o pulso tá atrás O elevador não está mais sob sua guarda Nossa, deu um rubber band Porra, como é que esse cara me levou, velho Ó, de novo Ai, velho Que paradas é essa arma, tá ligado? Olha isso Ô, Lud, Lud Eu tô morto, cara Não, então Quando for estourar aqui Põe no meio o charge dele Pega toda essa área aqui, ó Beleza O cara tá na tua esquerda Naquela porta do lado É, então, mas tem um smoke aqui também Aham Quem tá com a bomba? Puta, o Cauê drogou a bomba lá É, o Cauê rogou Opa, vai sair aqui Estéreo tem um Ai, não morri Nossa, o maluco cagou muito, mano Esse maluco cagou muito O que é isso? A arma dele tá bugada pra mim Caralho, alguém tava na minha câmera? Viu que o cara me matou ali? Não Eu tava na câmera do estéreo Eu também tava na câmera do estéreo Caralho, o maluco pulou atirando já, mano Ele cagou um headshot Vamos lá, defesa aqui tá como? Ah, a gente vai ganhar ainda, confia Gente, vocês tão muito tristes, muito cabisbaixo O que que tá acontecendo? Tô chateado, eu morri burro, mano Eu odeio quando eu morro burro Opa, Tiff Oi, querido Tô com saudade Nem tá, cê é mó falso Você não era assim, velho Falso mesmo é o processador do cara que tá do outro lado lá Puta merda, né? Obrigado Te amo, Cauê Tô com saudade de mim também Ô Cauê, tá com saudade de mim também, Cauê? Não Sai daqui que eu vou quebrar aqui Eu te ensinar a segurar o pauzinho Peraí, Patiff Vai lá, vai lá Os melhores dias da minha vida Eu queria tanto que eu lasse um TK agora, download, desculpa Ô, alguém fechou lá em cima? Não Vou fechar Porra, Patiff Por que que você tá assim comigo? Oi, não Só falei que não Não, meu amor Não, meu amor É, tu vai falar assim? Mano, os caras ganham legends e mudam o jeito, velho Não, cê viu? É assim Veio há um ano atrás o Patiff dormindo comigo abraçadinho Agora porra nenhuma Eu lembro que ele me abraçava também Falava que me amava Agora é só me xingar Agora a gente vai viajar Ele fica em cama separada da minha Nem fica mais na mesma cama que eu Ah, agora ele escolhe, né? Onde quer dormir agora Porra, tá tão frio que tá doendo meu braço, mano É, pelo menos tu ficou no quarto da Palmeirinha, né, mano? Eu não pudei deixar eu dormir porque a gente vai cagar nos assentos Eu consegui dormir, história É? Eu dormi tranquilo Não, eu dormi tranquilo Não, eu dormi tranquilo, o Drizzy que tá até agora sem dormir Pesquei um, pesquei um Onde foi essa explosão aí, queridos? Ah, foi em cima, eles tão entrando em cima Fecharam a cozinha em cima aí pro tipo, fecharam, né? Eu não fechei, não Fechei O Starry fechou Eu tô vindo por cima, não veio ninguém pelo troféu aqui Befei, bomba tá comigo aqui na garagem Proteja Boa luz, cara O carrinho me viu aqui, o Starry Tem dois garagens, hein Dá uma força aí pro caramba Ó, em cima de mim tem, em cima de mim tem Lá no banheiro, lá naquele quarto do banheiro Tem no banheiro? Acabou de vir um drone da general da cozinha Acabou de voltar mais Tem banheiro? Aí, vai de você aqui Tá Então eu seguro aí, você segura aqui, pronto Eita, fica aqui Só, só pode vir pelo vinho, hein Tá aqui embaixo, tá aqui embaixo Tem banheiro não, tem banheiro não Aí? Tem um aqui, mas, não sei a gente foi parar Vai lá, vai lá que eu olho aqui Aqui na frente do troféu, é embaixo de você, Pati Eu tô saindo aí Boa Faltar um, eu tô aqui fora, eu vou morrer Vou morrer, eu morri Mas eu tô aqui, Pati Por que você foi pra lá, mano? Eu tava com medo de abrir aí, ele ia aparecer Ele tá ali, ó Ele tá ali naquele canto ali, ó Vai pra cima, Pati Vem pra cima, vem pra cima Vem pro meu lado aqui, chefe Vamo no dock Não, não dá não O cara tá ali em cima ali, Odrizi Morri, morri Calma aí, não vai dar cara não Espera aí Eles te avisaram A bomba tá ali A bomba tá aqui A bomba tá aqui A bomba tá aqui comigo, a bomba tá comigo Pati Oi, ele tava perto aí Na frente da cozinha ou lá longe? Ai, ai, ai Ó, trocou um tiro com ele ali, ó Ele tá bem perto do Cauê, ó Ele vai chegar em cima do Cauê agora Porque o Cauê desceu a escada Ele vai chegar na escadinha ali Mandou Twitch Recua vocês tudo aí, porque o cara é o primeiro do time lá, velho O maluco que tá de hack lá Tô brincando Ele deve tá mesmo Tá nada, mano Tô jogando bem Tá on earth Aonde que ele tá? Tá purinho É, eu vou esperar aqui na... Vou esperar aqui na bomba Mano, eu tô jogando mal mal, desculpa aí A gente não Cauê O estéreo tá pior Tá tão mal, mano Fizinho, né galera Tô até reforçando aqui pra ganhar mais pontos Pra passar o Cauê Vai passar o Cauê Vai passar o Cauê Não é? Vai passar o Cauê Ah, é você Ah, é você Só guarda, só guarda, só guarda, só guarda Ele tá aqui, ele tá aqui Não, só guarda Foda-se aí Que meu tweet dá Que fica aberto aqui aos seus babacos Olha lá o Clever Nossa, eu ensinei pros caras do Clever E os caras tão me acusando de usar Clever É brincadeira, né mano Pô, que Clever horrível esse aí, Pativ É, olha aí, ó 4 barra 2 de Clever Vai tomar no cu Mano, se eu usar esse hack, velho Aproveitar a granadinha do termite quanto tem Porque a partir de amanhã Ela vai embora Para a granadinha no contatinho do pai Ah, mas ter esse ponto 5 metros ainda é bom, mano E vai ficar mais forte Ela vai tirar todas as miras A granadinha do tátil Mano, Pativ Você usa hack, mano Como assim? Eu uso, viado Por isso que eu tô fazendo a E4 barra 2 de Clever Tá vendo aquele negócio no pulso dele ali, não? Ali, ó Ele deu hack, ó Eu enxergo atrás das paredes É incrível Caraca, mano Sem pressão, velho Ó, boato que se não tivesse esse load aí Já tava terminando a outra partida já, mano Mas não vai É só eu falar que o cara... É só eu falar que o cara... Tô sem sinal da team Ô, que merda A minha coxa tá encostando diretamente na cadeira E tá muito calor Aí ela tá grudando Aí tá me dando coção Calor, nossa Calor, que é bom Muito calor agora Ô, Dries, mas você começou com o personal? Você começou a fazer o treino? Não, quinta-feira Porra, mas sessão enrola também? Puta vida Era pra ter começado ontem Não, era pra ter começado Semana passada Não, não, era pra ter começado hoje Semana passada tinha que viajar O Dries vai começar a fazer musculação? É verdade Porra, sempre foi Não, eu era academia man, mano Para A gente conheceu o Youtube Eu era bonito Percebendo Vai receber isso daí Não Olha o meu carrinho Olha o meu carrinho Por favor, deu Nossa Eu não jogo одного Dropa a maletinha aqui, Cauê Não faz aquilo de novo não Cauê, drop a maleta, por favor Cauê, Cauê, Cauê Tão me matando vocês terão ela Então tá bom Dries, vai Nossa Eu não te matei, eu fui atirar do teu lado de brincadeira, mano. Eu fiquei com medo, mano. Fiquei em trauma. Ele atirou, eu fiquei com medo, velho. Desculpa, foi eu. Cara, ele joga muito. Mano, foi uma reação, velho. Essa galera do Minecraft não dá não, velho, na moral. Ele, mano, ele me atirou. Ludi, pega a cover atrás do carrinho e fica olhando pelo buraco debaixo dele. Não, o carrinho é da frente aí mesmo. Aqui? Ah, o Patif já pegou, já. Tá, fica aí, fica aí, Ludi. Eu vou no outro, vai, vai, vai. Não, não, vai lá, vai lá. Vai lá, eu não sei fazer essa coisa. Tá aí dentro, cuidado. Olha para os rodinhas aí de trás, dá para ver a portinha e a parede lá. Nossa, esse cara é mó babaca, né, mãe, que fica matando amigo. A gente tá com o defuser? Pelo menos você tá com você, né? Eu tô. Olha a câmera, Patif, estoura ela lá, em cima. Granada frente neles! Tem um agente aliado restante, você derrubou o desativador. O que é isso? Droga pra caramba. Tem um aí e um na buraco da esquerda. O cara vai dar volta atrás de você, Patif, que esperto. O desativador foi protegido novamente. Eu acho que por aí não dá. Não, não, não. O cara veio com tudo mirado já, velho. Esse é a fera. Pô, Cauê, tá feliz aí? Além de se afundar, vai afundar o time agora. Não, foi culpa tua, velho. Ah, culpa tua. É, mas fica lição, né? Pelo menos fica feliz, Cauê, você matou alguém hoje aí. Vamos convidar os amigos do Minecraft aí para jogar, né? Deixar os Minecraft no Minecraft. Nossa, vou me zoar mesmo, vou ficar lixo. Nossa, não, fala. Vou sair da partida. Vou quitar, vou quitar, hein? Vai não, não vai não. Não vou mesmo, não. Ô, Overwatch acabou de acabar a beta, né? Graças a Deus. Acabou de acabar. Pô, não sai, 24? 25, né? Pô, duas terça-feira ainda. 24 ou 5. 24 ou 5, isso mesmo, 24 ou 5. Viva essa loucura de dizer que não te quero. Vou negando as aparências, destatando as evidências. Mas por que viver mentindo? Se eu não posso enganar o coração? Vou tentou cortar, difícil de montão. Bora. Proteja as bombas. Vamos ganhar agora, time. Calma aí, vamos só não passar vergonha, tá bom? Vocês vai vir eu dando aula agora. Aí, garoto. É assim que eu queria. É, eu vou matar outro time inteiro. Você vai vir agora, sério. Bom, eu já me armei aqui, entendeu? Ó, alguém fecha o bar lá? Vou lá, vou lá, vou lá. Hoje não pegaram o casaquinho, hein? Parede, reforçada! Errei o bar? Para aqui. Vai tentar queimar, Taninho? Não, assim. Localizaram uma bomba, proteja. 10 segundos e contando. Pus no bar. Mais algum, Drizzy? Ou só esse? Não, só esse. Dispositivo a posta. Bomba localizada pelos inimigos. Vai entrar aqui ou... Eu vou entrar aqui. Porta protegida! Vou fazer meu trabalho. Em cima de mim, Drizzy, eu acho. É, eles spawnaram aí mesmo. Tá abaixo de boa venda. Não, valeu. Onde eles... Onde eles spawnaram? Ó, em cima de mim, Patife. Agora eu vou ter os passos já. Eu quero ter os passos. Tô na garagem e avisa, queridos. Tá, eu tô na garagem. Opa, Bletão tá aqui. Aqui. Patife, quebrava essa porta aqui, Patife. Bletão, Bletão. Em cima de você, Drizzy. Eu sei de perto que não tenho como levar ele não, velho. É coisa que tem o C4. Caraca! Aqui pela escada, tá vindo? Não, não. Tem mais um lá onde eu matei. Onde você matou? Eu tô marcando, eu tô marcando. Relaxa. Na outra garagem. Aqui, Patife. Na porta principal, a porta principal. Vai entrar aqui. Deixa ele entrar, deixa ele entrar. Não, tá vindo pela garagem. Tá vindo mirada, agachou. Ele tava com defuse, ele tava com defuse. Não, não. Olha em cima, Patife. Olha em cima, eu vou olhar a cozinha. Ô, Drizzy, aqui tem muito pra cobrir. Eu não consigo, não. Ele tá com defuse mesmo, né? Foi impressão minha. Ih, Drizzy, não tá não. Foi impressão minha. É, eu acho que foi o Thermite que a gente matou, pelo menos, né? Foi o Thermite. É boa, né? Foi o Thermite, mano. Vamo botar, os caras só tem nada agora pra entrar. Ah, olha aí. Olha aí, Sigvaldo. Já tá dentro, Starin? Não. O Drizzy tá aqui dentro, eu ia entrar aqui mesmo. Mandaram um drone aqui, vai vir aqui, Patife. Já me vira. Tá, eu vou ficar recuado aqui. Repondo, carrega dois. Sai daí, Sai daí, Ludger. Acho que o cara vai... Nossa. O Drizzy aumentaram adiante toda cagada ali, velho. Olha, ele tá quebrando o ar na escada, ó. O Blitz vai chegar ali, velho. O Blitz tá vindo pela aquela escada lá, o Drizzy. Eu vou tentar correr e dar a volta nele, Drizzy. Eu não encaixando, senão não vai dar pra levar ele não. Cuidado, tem mais dois rios, Patife. Não corre não. Eu tô ali embaixo de você, Patife. Na escada não tem ninguém. No fundo do corredor não sei. Ó, o Blitz tá no... O Blitz tá no bar. O Blitz tá no bar. Indo em direção à cozinha. Tá no cantinho entre o bar da cozinha. Em cima de você, Patife. Ele tá no cantinho. Tá parado. Tá indo em direção à cozinha. Beleza. Tá rushando, tá na sala. Tá em cima de você mesmo. Só tem o Blitz lá ou tem mais alguém? Só tem ele. Tá indo em direção à cozinha. Foi em direção à cozinha. Oi, dos outros. Estão aqui comigo. Ah, vamos pelo lado. É, tá aqui. Ih, eu fui avistado. Sério. Ó, tem um cara rushando pro lado de baixo aí, Drizzy. Ah, não vê. Não sei quem foi. Ficou o Twitch. Ah, me pegou. Me pegou naquela portinha aí que o dude tava. Tá lá na B, ô Drizzy. Seu lado, seu lado. Tá entrando aí, tá entrando aí. Não, é mentira. É, é mentira. Aliados neutralizados. Ai, ai. Saiu meado. Te falar, viu? Te falar. Tchau.